Vamos dublar o Tulinho Vai Fala meus consagrados Errei, errei, errei E aí vai ser Eita caraca É... Desafio do Fred Fala rapaziada do meu canal Aqui é Tulinho Oficial Falando mais um vídeo pra vocês E hoje Quem ri se ferra Mas ó, então já deixa o seu like Se inscreve Já ativa o sininho de notificação Pra aprender o vídeo, ó Deixa o like Vocês não estão deixando o like É muito fácil Deixa o like Pega aqui nesse joinha Clica nele Que ajuda a gente bastante Não ajuda, cara Deixa o like É muito fácil Clica na tele Like Então deixa o like Não esquece Ó Tulinho Não precisa sair do vídeo É só deixa Clica na tele Like Eu não sabia A música me perdoa A bola é agora É agora Vamos precisar dessa bola E de Meu Deus do céu Desta água aqui, cara Porque ó Quem ri não chuta Então você tem que segurar muito o seu riso Para poder chutar no desafio Vem se quiser armar o número de gols E haja aí só um Para aguentar a Frajola Fazendo todo mundo E dar risada Tá, então deixa o like E bora pro desafio Você quer almoçar, Tulio? Quer um Japinha? Quer um Japinha, Tulio? O que que é? Quer um Japinha? Eu te busco na sua casa E viajar comigo pro... É impossível, meu Deus do céu Você foi muito sujo comigo agora, véi Quem que é? Quem que é? Vamos pro próximo Vamos pro próximo O último que sobrar Não precisa nem... Já pode chutar, entendeu? Tá, então eu chuto Depois dessa eu mereço muito Um golato Um a zero Tô sem carteira Tá proibido pra já usar o corpo Que isso, mano É um absurdo isso, véi Eu demorei pra ver o que que era Filho, ridículo Por que o pai do Jacarezinho Tirou ele do colégio? Fala, cara O que que ele rap de hoje é? Sabe a resto? Tinha dois frangos voando Mais frango não voa Aí um falou pro outro Mais frango não voa Aí só um caiu Por que outro não caiu? Porque era frango ou passarinho Mais dois chuta Mais dois chuta Ah, não, não, não Imagina contra o Atlético Mineiro Ó, eu, ei Confio em você Estamos às programações normais Aqui neste canal Editor, bota pra mim, por favor O meu joelho bateu no meu outro joelho E esse joelho tá com uma espécie de uma lixa Assim, ó E aí rasgou aqui, ó Tá tudo rasgado, ó Tudo rasgado, ó Sangrando, ó Saiu até um pato daqui Você foi pintar nessa que eu vou fazer? É pior Ô, Vitor e Túlio Como vocês encontram? Só voltar pra onde você deixou ele Muito pior Preparado, Ruang? Filha da mãe Quando ele tá na bola, vou lá pra fora Segura É um dom ou excesso de fome, cara? Tá, vai Tem que sacar Fudei que vai Tá, tá, vai Tá, vou bem que esclacar Poxa, o cara não é mais ambidésico? Taca a fé Pode voltar, editor O Caio fica calmo Valente? Mano Isso caiu na carteira Não tem como, véi O que que é isso? Aí é muito forte, véi Não tem como, essa batida é defensável Você que seja gordo Seja um gordo da hora Seja um gordo chato Usa seu corpo em prol do humor Sai de perto de mim, cara Isso é o pessoal banheirista ZFC, tá? Vai chutar aí, tá? Vai chutar, Peter Lu Aqui que nós já fugou, eu quero que você achou o enorme de trás da aula, mano Pode ser Essa aqui é a batida do De Bruyne Mas eu ainda não aprendi certo O Owen tem que falar alguma coisa pra nós É Owen, você ri fácil ou não? Digamos, sim Owen, eu vou no gol Você vai tá aqui, eu quero ver o Frajola fazer você rir Rá, seu ser um Vou passar minha venilha na sua boca Eu vou passar minha venilha na boca Ele tá sem água, mano Pronto, acabou então Você não conseguiu fazer o Owen da risada pra ainda Calma, você não conseguiu, cara Infelizmente O Owen é uma máquina produzida pra matar Vamos ver agora, hein, Owen? O que é uma senhora na Barra Funda? Uma Tulete Que que o Tulio pediu de aniversário com a Tulio X? Prazer, Toma Isso é normal? Que isso, Marajola? Mas eu quero tirar minha credibilidade nesse vídeo Você fala, porra Se você quiser agora, o Owen ringue Vamos pra ultiminha então Tá bom Ultiminha e bora, Frajola? Sem golpe baixo, por favor, mano. Tá bom. Se meu câmera mal sabe que eu adoro um ceguinho. E tudo dá bom. Mas agora vamos ver se o ceguinho é bom de dar sua mão. Morreu meu cego. É muito fácil, mano. É só do nada fazer assim, ó. Aí você passa. Mas só uma coisa, um negócio. Não tem como você vir aqui e eu aguentar o Prajola fez. Olha lá, o que o Prajola fez? O que o Claudio fez comigo? Não foi o que o Prajola fez. Eu sou uma vítima. Meu Deus, gente. Isso vai muito abaixar a ideia nesse vídeo. Então, ó, deixa. Desculpa. Ó, deixa muito like. Escreve o Victor Dô. Vai encerrar o vídeo que eu acho que eu sei que ele vai fazer esse gol. Mas eu sou campeão do mesmo jeito. Aranha Ibirapuera não tem como. Aqui é o VT, ó. Se for de habilidade, aqui é o VT faz ponto. Se não for, aí eu sou ruim mesmo, né? Porque com a cabeça a gente não pensa muito não. Mas aqui é campeão. Aqui não riu. Eu não ri nem uma vez. Outro. 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 Outro.